Esse aqui é o meu trabalho de ciências e eu vou apresentar ele para vocês sobre inteligência artificial monitorando a mata atlântica. Meu nome é Miguel Ferreira Pá, sou aluno do quinto ano, minha professora se chama Carol, tenho 10 anos e amo animais. Qual é o problema da mata atlântica? Você me pergunta, Miguel. Eu respondo, o tamanho dela foi reduzido em 12% e nós queremos recuperar esses 12% para ela ter o seu tamanho original de novo, já porque ela é um lugar onde tem mais as biodiversidades do planeta Terra. Podemos ter uma esperança que isso volte ao normal, Miguel? Sim, um processo que parecia que nunca mais ia funcionar, apresentou indícios que ela está se voltando e ela está tipo, Ei, meu irmão, estou voltando, hein? Fica esperto. Sobre a pesquisa, para a gente falar sobre a degradação e regeneração das florestas, a gente vai ter a ajuda do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, comparando as imagens de super alta resoluções lá dos satélites de 1962 até 2021, com a ajuda da inteligência artificial. Miguel, o que é uma inteligência artificial? Bem, de forma resumida, é uma inteligência robótica que parece com a nossa. Robótica que parece com a nossa. Desculpa, eu falo meio rápido às vezes. Sobre a pesquisa, a gente está tentando pegar toda a extensão da Mata Atlântica. Ela fica no território esquerdo do Brasil e as investigações estão feitas no lado direito do Brasil. E a gente está comparando, né, o INPE, que é o Instituto Nacional de Experimentos Espaciais, eu acho que é assim que se fala, sobre os satélites Warden, o Vion 2 e o Warden, o Vion 3, sobre as fotos aéreas lá de 1962 para 2021. Então, agora sobre a pesquisa. Com o auxílio dos pesados recursos computacionais, né, sobre os computadores, a gente consegue ver a evolução da floresta, com os marcadores das duas espécies pioneiras de árvores. As duas árvores que mais tem são da Ebauá, prateada, e da Manacá, da Serra. Nome estranho. O que podemos esperar? Mesmo do procedimento, será estendido a toda a Mata Atlântica, cujos fragmentos distribuídos pela faixa litorânea 17 para os estados brasileiros. Então, como você consegue ver nas imagens, a gente está tentando recuperar de pouco em pouco os seus 17 fragmentos distribuídos pela faixa litorânea do estado. Então, é isso que a gente está tentando fazer, né. Vai que um dia funciona. Esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um tchau, tchau.